Eu vim conhecer um pouquinho hoje aqui a Aline Estética, Aline Alves Lisboa. Me conta um pouquinho dessa história, Aline. Conta um pouquinho de tudo que tu faz, se é que é possível. Seja muito bem-vinda ao programa. Muito obrigada. Então, primeiramente, queria agradecer a sua visita aqui na Estética. Primeiro, a minha primeira faculdade comecei com Educação Física, então já trabalho na área da saúde há 13 anos. Então, primeiramente, comecei como personal. Depois, o meu próximo curso foi de Cosmetologia e Estética, que já estou nessa área da Cosmetologia e da parte da Estética há 10 anos. E aí já comecei também na parte da nutrição, iniciei a nutrição. E já tive um estúdio de personal, então já trabalho com toda essa parte da saúde mesmo, do bem-estar. Então, e agora também entrando com a área da... Abrangindo em toda essa parte de esporte, junto com a estética, junto com a alimentação, junto com a saúde mesmo. Na tua opinião, por que é importante a união dessas duas? Beleza, mas com saúde? Então, hoje em dia, as pessoas vêm buscando muito a beleza, a troca de qualquer coisa. Aqui, na minha estética, eu prezo a saúde em primeiro lugar. Então, a gente trabalha buscando, visando a beleza, mas, acima de tudo, a saúde. Então, todos os tratamentos que a gente faz aqui são acompanhados por profissionais qualificados, tanto na parte da estética, quanto de nutrição, quanto de personal. Hoje, eu tenho uma equipe que trabalha comigo, que são pessoas graduadas e qualificadas para isso, tanto na parte da nutrição. Eu tenho uma nutricionista que trabalha comigo, que é a Tairine. Aí, eu tenho uma equipe de personagens também, que atuam em algumas academias da região, que a gente faz o tratamento estético, mas, junto, já indicando a nutrição e a atividade física. Dentro da academia, nas praias também, a gente tem alguns professores que dão aulas ao ar livre, nas praias, crossfit, que agora está super em alta. E aí, aqui dentro, a gente faz a parte da estética, que é essa parte de criolipólise, massagem, ali, sem corte, né? Então, mas tudo isso com muita saúde e consciência do nosso corpo, não só pela beleza, mas para estar mantendo uma saúde, um corpo saudável, né? Muito bacana. A gente sabe que nós vivemos em um estado lindo, né? De gente tão bonita, gente que gosta de se cuidar, mas a gente ainda tem um índice muito grande de sedentarismo. Queria que você falasse um pouquinho, na tua opinião, ao que se deve isso tudo? Aliás, o nosso estado é um dos que mais se cuidam e, mesmo assim, a gente tem esse índice alto. Olha, eu vejo, assim, o índice de sedentarismo, hoje, muito alto, principalmente na parte infantil, sabe? Os adolescentes e pré-adolescentes. A primeira faculdade que eu fiz foi educação física na licenciatura. Então, eu cheguei a atuar em alguns colégios, né? E eu vi, assim, hoje, em dia, as crianças e adolescentes, eles estão, assim, diferentes das crianças de antigamente, né? Antigamente, na minha época, a gente não via a hora de chegar a hora da educação física para praticar um esporte. Hoje em dia, nas aulas, quando eu ministrava no colégio, as crianças odiavam a educação física. Então, nos colégios particulares hoje, coisa que eu sou totalmente contra isso, as crianças não são mais obrigadas a fazer educação física. Ela pode, simplesmente, se matricular em uma academia e não precisar fazer educação física. E aí vem o sedentarismo. Os pais não deixam mais as crianças ficarem, né? Na rua e praticar algum esporte. As crianças ficam, elas estão só dentro de casa, videogames, celulares. Então, é, no modo, assim, os pais que vêm trazendo isso para dentro de casa, né? Uma alimentação não saudável e tal. E aí que a gente está tendo uma juventude e os adolescentes, pré-adolescentes mais sedentários do que os adultos. Hoje em dia, o índice é bem maior. E, para finalizar, Aline, projetos futuros. Então, agora eu estou com um novo projeto, né? Esse ano eu sou pré-candidata à vereadora, né? Então, nós viemos buscando isso agora, a partir dos próximos meses, né? E temos várias novidades e coisas boas que estão por vir. Aline, passa para a gente tudo que a gente tem direito, né? Que a gente vai querer saber, não só da estética, mas também desses teus projetos futuros, bem mais, na íntegra. E aí, de repente, é só você entrar em contato, que nós temos página no Facebook, Instagram. Isso, a nossa página do Facebook é Aline Lisboa, né? Temos o Facebook e a página. O Instagram também é Aline Lisboa. A nossa estética fica em Balneário Camboriú, na rua 2300, número 944, entre a 3ª e a 4ª avenida. E o telefone para contato é 47-3344-2670. E aí tem o WhatsApp, né? E o celular, que é 47-9902-2376. E aí E aí E aí E aí